A ideia me gasta um tempo pra pedir Casar comigo, só eu sei te fazer feliz Como é que faz, se eu já tentei de tudo pra ninguém esquecer Pois você, teimosa demais, orgulhosa pra voltar atrás Eu passei a vida procurando alguém como você Tenho medo de pensar, de ver o teu olhar Que o teu coração procura um outro alguém Nesse clima você vai se apaixonar É no batuque do meu sambar Vai bater palma e não vai mais querer parar Eu já te falei que estou morrendo de saudade E eu não consigo ficar longe de você Vai embora, pois eu não achei Tá brincando com meu frágil coração Nunca mais a namorar Felizão e não vai mais a namorar Pararamba